Tudo bom, pessoal? Eu ia gravar, neste minuto, um vídeo de resposta aos haters e eu fui olhar, né, eu vou sempre olhando aí, filtrando as respostas que as pessoas colocam ali nos nossos vídeos, que às vezes as pessoas usam palavrão, alguma coisa assim que eu não gosto e eu acho que é falta de respeito, inclusive, com as pessoas que estão aí com você, né, você pode estar assistindo o vídeo com a sua esposa, com o seu filho, com sua filha, com o seu neto e eu não gosto de algumas coisas ali, tá? São coisas que eu particularmente acho que não são legais e eu não coloco, né? Quer dizer que eu vou me incomodar com isso? Não, mas por respeito às pessoas eu tento não fazer, porque não sei quem vai estar assistindo e eu gosto de tentar manter um nível de respeito aqui, da mesma forma que eu peço que as pessoas tenham comigo, tá? Então eu tento oferecer pra que eu tenha também. Aí eu tava justamente selecionando aqui as perguntas, vou gravar na sequência desse aqui o vídeo pra vocês, mas veio neste minuto uma situação em que eu quero conversar com vocês porque é exatamente o contrário, tá? É um tipo de uma situação que ela requer bastante atenção de muitas pessoas, né? Pra vocês pensarem um pouquinho, principalmente, principalmente quando vocês forem fazer esse tipo de situação comigo, tá? Então eu vou ler aqui pra vocês, ela acabou de escrever, foi assim, eu sentei aqui no estúdio, tava no meu computador liberando ali os comentários do último vídeo que foi postado agora há pouco, hoje é segunda-feira, possivelmente esse vídeo aqui vai amanhã pro ar, porque eu vou pedir pra eles colocarem na sequência aqui, mas eu olhei o comentário dela, eu tinha escrito uma série de coisas, eu deletei e disse a ela que eu responderia num vídeo. Por quê? Porque eu acho que essa aqui é o tipo da situação que a gente precisa pensar, então eu vou ler a mensagem que ela colocou aqui pra vocês e depois eu vou falar ponto a ponto dessa mensagem o quão importante isso é, tá? Vamos lá. Quem mandou foi a Caroline e ela mandou, tá aqui ó, vocês vão ver, vou tentar chegar perto da câmera, ela mandou há 25 minutos atrás, ou seja, foi agora, 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 eu tava sentado, eu ia gravar o vídeo de haters, resolvi gravar um vídeo de outro tema, sério, não na brincadeira, este vídeo é sério, pra vocês entenderem. Vamos lá, ela escreveu assim, referindo-se ao vídeo no qual tá escrito lá assim, este vídeo não é sobre direitos de homens e mulheres, tá? Porque a filosofia do vídeo era outra, o pensamento do vídeo é outro, eu usei alguns exemplos ali pra que as pessoas pudessem pensar, mas vamos lá, vamos pro comentário da Caroline. É importante apontar que as leis são fundamentais em dados concretos e fatos objetivos. Concordo com a Caroline nesse sentido. Exatamente por isso que eu digo que eu sou contra legislações que eu, eu, quem sou eu, eu não sou ministro do STF, mas eu considero inconstitucionais, porque se somos todos iguais perante a lei, somos todos iguais perante a lei, ponto final. A comparação entre as leis destinadas à proteção das mulheres em razão de sua suposta menor força física em relação aos homens? Caroline, não é suposta, ela é real, tá? A mulher, ela tem força física menor do que o homem, isso é biológico. Isso não é nem legal, isso é biológico. Tanto que a gente tem visto aí diversas mulheres, inclusive reclamando de trans que estão fazendo parte de jogos, inclusive jogos olímpicos na categoria de mulheres, porque eles fizeram a transformação, não sei como é que fala, mas eles fizeram ali a remoção do órgão sexual masculino, se transformaram, tomaram hormônios e tudo mais, se transformaram fisicamente em mulheres, né, e estão disputando. E ainda assim, a força física desses que eram antigamente homens e passaram a ser reconhecidos como mulheres, ela é infinitamente maior. Então, o que você falou aqui não é uma suposta menor força, ela é real, ela é biológica, ela não é nem legal, tá? Ainda a suposta menor força física em relação aos homens e a analogia com anões é questionável e não reflete a realidade das questões legais e sociais. Como eu disse pra você, Caroline, não se trata de uma questão que reflete algo legal, e sim social, ser social com certeza. É nítido, se você não consegue enxergar a diferença entre um homem e uma mulher, ou na questão social, do papel do homem ou o papel da mulher, ou na questão física, na capacidade física de força do homem e da mulher, é uma questão que você precisa buscar e uma certa orientação nisso, você pode estar um pouco confusa. Mas, definitivamente, na questão legal, já existe isso, né, e existe a questão da hipossuficiência da defesa, inclusive no Código Penal, que é um agravante de pena, e se a pessoa não tem a capacidade de se defender daquela determinada agressão, ela já é penalizada no Código Penal. Não precisa dizer que ela é mulher. E quando eu conferi, quando eu fiz a comparação com um anão, eu não fiz uma comparação com uma mulher. Eu acho que se você entendeu dessa forma, ou se você está realmente se sentindo aí perturbada em comparar um anão a uma mulher, não foi essa a minha comparação, mas mesmo que fosse, talvez seja um pouquinho de preconceito seu com os anões. Então, talvez até uma mulher tenha a capacidade de bater num anão, dependendo do tamanho dele e da força da mulher. Então, eu não acho que você saiba muito bem o que você está falando. Mas vamos continuar aqui, vamos deixar as pessoas falarem, vamos continuar na sua linha de raciocínio aqui, tá? Como advogado e com milhares de seguidores, deveria ter cuidado com o que diz e promover um diálogo construtivo e embasado em dados, para melhor compreender as leis e como isto é aplicado. Vamos lá. Carolina, eu acho que você não segue o meu canal há bastante tempo, né? Pelo contrário, o que eu tenho feito aqui é justamente trazer um diálogo construtivo, embasado em dados, principalmente em dados no qual eu vivi com a guarda do meu filho, eu acho que você também não acompanhou isso, nem de outros casos em que eu vivi na minha vida, que eu também já trouxe aqui para você. E lembra, quando a gente fala em abuso, a gente fala de abuso de mulheres com homens também, tá? Se você quiser, Carolina, eu posso trazer aqui dezenas, milhares de casos de homens com mulheres e mulheres com homens também, tá? Inclusive, se você olhar aquele vídeo lá que eu postei um tempo atrás, onde a moça fez aquele pedido de pensão socioafetiva, depois de ter encontrado cinco vezes o rapaz, aquilo ali, se eu fosse o advogado do rapaz, eu não ia parar esse assunto por aí não, tá? Então, eu acho que você está levando isso para um lado muito pessoal seu, talvez um trauma, um complexo seu, mas isso tem que ser tratado com um psicólogo, não como advogado. Você querer que o mundo crie leis para destruir todo o resto do mundo, porque você foi fragilizada num determinado momento, é exatamente esse tipo de sentimento que criou a lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha que foi embasada numa fraude da Maria da Penha. E se você perder um pouquinho aí para tentar pesquisar sobre essa questão da lei Maria da Penha, você vai ver que a Maria da Penha foi desmascarada pela fraude com que ela fez. E ainda assim teve um legislador, você acredita? Que foi ali, quis aparecer, colocar o nome dele numa lei que protege as mulheres, que na minha concepção, isso já é feito pelo Código Peral, já deveria ter sido, inclusive, reformado alguns pontos ali, que aí sim eu concordo. Não com proteção de mulheres, mas proteção de pessoas em situação de fragilidade. Porque se você pegar, por exemplo, um anão, que foi o que eu dei o exemplo, ele está em situação de desvantagem. Se você pegar, por exemplo, um casal homoafetivo, e um deles ali bater no outro, ah, mas vai ser aplicado por analogia à lei Maria da Penha. Aplica o Código Penal, não precisa criar uma nova lei para criar mais pompas e mais fumaças para enganar o eleitor. E pega pessoas que estão fragilizadas aí, com ódio de outros homens, de homossexuais, ou do caramba que for aí, para trazer esse tipo de informação, dizendo, não precisa criar uma lei para nos proteger. Aí vem alguém ali do Red Pill e fala assim, não, está vendo? Está vendo o que está acontecendo? Vamos descer a lenha nas mulheres. E aí a gente causa mais separação, ao invés de trazer uma união, que é o que mais a gente precisa. Então talvez aí você esteja externando a sua frustração pessoal dentro de uma situação na qual você está, inclusive aqui me dando algumas sugestões que, sinceramente, para mim não fazem o menor sentido. Mas vamos continuar lendo aqui, Carolina. Vamos lá. O questionamento da mulher no seu canal não é incomum. Carolina, eu não questionei nada de mulher, inclusive eu acho que você nem perdeu tempo de olhar o título do vídeo, né? O vídeo não era sobre direitos de homens e mulheres, era algo um pouco além. Mas você talvez esteja tão obcecada nessa sua ideia que você vai contar. Ela vai contar depois aqui a história dela. Mas eu acho que você está tão obcecada nessa sua ideia que você só enxerga o que você quiser. Mas vamos continuar. Em um país subdesenvolvido como o Brasil, as leis não nos protegem como nos Estados Unidos. Opa, veio a primeira palavra aí. Eu acho que, na verdade, ô Carolina, as leis no Brasil, elas super protegem até demais. Por isso que a gente tem um monte de gente mimizenta no Brasil. O que não funciona no Brasil é a aplicação da pena. Por isso, eu volto de novo lá pra você. Volto lá no começo da conversa com você. Não é uma questão de criar leis. É uma questão de usar o que já existe de uma forma melhorada. O Código Penal já traz. Vamos melhorar a aplicação do Código Penal. Vamos melhorar a interpretação. E vamos agravar as penas, principalmente no caso de agressões ou violência ou o que for, contra pessoas que tenham aí uma hipossuficiência na defesa. Isso eu concordo. Mas criar lei pra proteger idoso, esquece, 30% vai ver algum benefício. 70% não. Criar lei pra proteger a pessoa que tem a unha encravada, nós estamos gastando dinheiro e mais dinheiro sustentando o político que só tá criando a fumaça. E as pessoas ali que tão fragilizadas naquele momento, como eu acho que você está, tá? E eu sou advogado, não sou psicólogo. Por favor, não tome a minha referência como uma orientação. Mas pegam pessoas psicologicamente fragilizadas e aí essas pessoas acham Ah, olha aquele ali, vou votar nele de novo. Não vai chegar a lugar nenhum, tá? Mas vamos continuar porque ela usou uma palavra aqui. O Brasil é subdesenvolvido e não tem leis que protejam tanto quanto os Estados Unidos. Ok? Lembrem disso. Vamos continuar aqui, ó. Enfim. Agora começa. Sou vítima de abuso e falo isso com prioridade. Acho que você quis dizer propriedade. Inclusive, entrei em contato com seu WhatsApp pedindo ajuda porque estou em uma situação muito atípica e abusiva. precisando ter um visto aprovado por questões de saúde e sua equipe disse que não pode me atender porque você não trata desse visto. Porque você apenas trata de outros vistos. Caroline. Vamos lá. Você está em uma situação extremamente delicada e ao invés de você buscar a autoridade policial ao invés de você buscar um advogado de família ao invés de você buscar um psicólogo ao invés de você chamar a polícia você liga para o meu escritório para pedir para eu fazer um visto de turista baseado na emergência de abuso psicológico que você está sentindo. Ô, Carolina. Não, Carolina. Você escreve isso aqui ainda. As pessoas... Carolina, desculpa. As pessoas... Não pegou bem isso aqui, Carolina. porque é o seguinte se a tua situação é tão terrível assim você não precisa de visto para ir para a Europa. Se você quer fugir de onde você está sem chamar a polícia sem chamar um outro advogado sem chamar aí de repente sei lá, não sei se você tem filhos ou não um assistente social ou de repente entrar em um juizado de família em uma vara de família para poder entrar com um processo contra essa pessoa que está te agredindo você quer um visto de turismo para vir para os Estados Unidos. E eu afirmo para você que é visto de turismo ou visto de estudante porque são basicamente os dois vistos que a gente não faz. E qualquer outro visto as nossas atendentes a minha secretária especificamente ela diria olha, se não é um visto que o Daniel faz eu vou te indicar uma outra pessoa que faz esse tipo de visto específico. Ou seja, você queria que eu conseguisse para você um visto imediatamente de turismo porque você está sendo abusada? Carolina, ô Carolina você acha que o cônsul vai acreditar nessa história? Eu? Eu? Já não. Se alguém viesse mesmo que eu fizesse esse tipo de visto se alguém viesse me pedir esse tipo de coisa eu diria não porque não faz o menor sentido. Então eu tenho um abuso eu estou agredida emocionalmente psicologicamente eu estou num problema eu quero que o mundo crie um monte de leis para destruir esse desgraçado mas eu quero meu visto de turismo porque eu vou ficar mais confortável nos Estados Unidos. uma coisa que o governador Desantes da Flórida falou e ele tem razão a grande maioria das pessoas que pedem asilo nos Estados Unidos eles não querem asilo eles querem vir para os Estados Unidos porque o tratado internacional de asilo diz que a pessoa deve buscar asilo no primeiro país de fronteira imediata onde ele conseguir pisar. Então se você está numa situação terrível eu recomendo que você procure a polícia primeiro de tudo procure uma polícia procure um advogado de família procure alguém que vá realmente preservar você desse direito não visto de turismo né Carolina não 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 vai ser legal esse tipo de coisa tá e aí vamos continuar e aí a Carolina continua inclusive entrei em contato com seu WhatsApp porque estou numa situação atípica abusiva precisando muito de um visto aprovado por questões de saúde e sua equipe disse que não pode me atender porque você apenas trata de outros vistos e você poderia talvez resolver minha situação com maestria mas se eu não faço esse visto como é que eu vou resolver com maestria poxa Carolina você querer que mude a lei beleza você querer que o congresso inteiro se mobilize pra defender você ok bacana você até imaginar que pelo fato de você ter aí uma situação de pressão dentro da sua casa emocional física o que for ok mas você querer que concedam visto para os Estados Unidos especificamente pra você vir pra cá eu não faço esse tipo de visto e aí você quer por fim ainda que eu me especialize em algo que eu não faço só pra te ajudar Carolina ou não não eu acho que você tá achando que as coisas estão muito em volta de você Carolina não sei vamos continuar lendo aqui mas a sua preferência é gastar 40 minutos fazendo pesquisas nulas para replicar seus comentários no Youtube isto é lamentável e triste bom Carolina você viu só não é todo mundo que dá preferência pra você não é verdade isso é uma coisa da vida às vezes as pessoas não conseguem fazer o que você quer às vezes as pessoas não tem a capacidade de fazer o que você quer e eu não tenho a capacidade de te orientar no visto que você quer porque eu não faço visto de turismo eu não faço e se você fala pra mim ah mas eu quero asilo eu já expliquei a minha tese sobre asilo na verdade o tratado sobre asilo não é nem a minha tese é o tratado sobre asilo fala sobre isso se você tá numa situação realmente de pressão psicológica ou abuso emocional por parte do seu marido ou de quem quer que seja Carolina sai da casa primeiro vai pra outro país que é fronteira e isso pega o teu passaporte você quer montar no avião pega o avião vai pra Europa a maioria dos países da Europa não vão nem exigir disso mas você quer se refugiar nos Estados Unidos especificamente eu não faço isso eu não atendo mesmo você achando que eu sou um egoísta canalha desgraçado por ter dito pra você que eu não faço esse tipo de processo e eu não faço mesmo agora Carolina eu vou falar uma coisa pra você meu conselho pra você de verdade e com todo respeito e eu peço a todos vocês que eventualmente forem comentar aqui que tenham respeito porque pra mim nitidamente essa moça ela tá com ela tá bem emocionalmente abalada mesmo ela tá abalada emocionalmente nitidamente ela está eu acho que Carolina você pode procurar um psicólogo primeiro eu acho que isso é muito importante pra você porque eu acho que é o profissional que vai te ajudar mais agora com certeza absoluta é o profissional que vai te ajudar mais na sequência eu sugiro a você se você tá tendo algum tipo de violência e eu não tô falando só com a Carolina não eu tô falando com qualquer outra pessoa aqui primeira coisa que você faz quando você tem algum tipo de violência é buscar a polícia primeira coisa tá vai lá e conversa com o delegado vai lá e fala olha tem delegacias da mulher isso eu sou a favor tá isso eu sou a favor por que que eu sou a favor por que que eu sou contra legislações específicas pra proteger pra proteger mulher o anão ou quem quer que seja só contra isso isso tá no código penal mas eu sou a favor de delegacia de mulher vocês sabem por quê porque mulher quando chega numa delegacia e tem aquele monte de homem ali dentro muitas vezes ela quer fazer denúncia de casos de abuso sexual estupro ou algum tipo de assédio e ela não vai ficar à vontade se ela for colocar isso para um delegado ou para um escrivão ou para um outro homem ela não vai ficar ali confortável e ela não vai se sentir bem então eu sou sim a favor de delegacia de mulher eu acho que tem que ter e honestamente eu digo pra vocês eu acho que isso aí deveria ter muito mais delegacia de mulheres do que a gente tem hoje no Brasil infelizmente a gente não tem a quantidade que eu acho que deveria ser adequada isso eu acho que deveria ter sim com certeza mas legislação específica eu acho que deveria ser regulamentado pelo código penal com agravantes certo? não legislação vamos fazer lei Maria da Pen principalmente pela história da lei Maria da Pen sou contra então se você tem um problema vá na delegacia leve isso a conhecimento do delegado converse com um advogado criminalista principalmente se for questão de violência crimes esse tipo de coisa fale com um advogado criminalista e fale com um advogado de família também pra que ele possa se for aí o caso de você tá casada ou se você está casado porque essa violência pode vir de mulher também tá? isso pode vir diretamente de mulher também então a história é esse papo de que ah não é só a mulher que sofre violência física ou emocional dentro de relacionamento papo isso se você está sofrendo violência física ou emocional vá na delegacia vá fazer um boletim de ocorrência pegue esse boletim joga na mão de um advogado pede pra ele ó a pessoa tá me agredindo dentro da minha casa pede que essa pessoa tenha aí medida restritiva de não poder chegar perto de você coloque isso efetivamente em juízo se precavenha pra que isso não aconteça nunca mais na sua vida porque é aquela grande história né a pessoa começa a namorar toma umas bolachas ali na hora que está namorando aí chega na hora que casa continua apanhando dentro de casa aí fala ah mas eu não sabia sabia eu já desde que estava namorando com você já dava sinais disso né então escolhe melhor aí direitinho essas pessoas com quem a gente relaciona e aí a gente tenta minimizar não quer dizer que vai evitar mas vai pelo menos minimizar a possibilidade de uma consequência séria lá na frente tá eu quis trazer esse caso aqui da Carolina perdão da Carolina porque pra mim é muito claro já aconteceu algumas vezes as pessoas colocam em cima de mim principalmente a expectativa de ser o salvador da pátria da situação dela e muitas vezes as pessoas querem fugir de situações de problemas que às vezes são sérios realmente e elas acham que a expedição de um visto vai ser algo muito tranquilo pra resolver isso não vai Carolina você mudar de país não vai fazer com que o seu problema não te acompanhe ele vai te acompanhar você mudar de país não vai deixar os seus problemas no Brasil tá lembra disso então a melhor coisa que você pode fazer é resolver este problema de uma vez por todas se você está se sentindo agredida emocionalmente procure a polícia fisicamente procure a polícia faça um exame de corte delito põe esse canalha na cadeia se você tem aí outras razões eu acho eu vejo não sou psicólogo nem psiquiatra mas eu vejo que você está emocionalmente muito 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 complicado principalmente principalmente nessa questão que eu disse para você tudo que você disse aqui e se tiver algum psicólogo que estiver assistindo o vídeo pode comentar se for impressão minha mas eu acho que você está enxergando que o mundo gira em torno de você que as leis tem que ser criadas em torno do seu problema que eu tenho que me adequar em razão do que você precisa e não do que eu sou especialista eu não tenho direito de negar o seu caso por eu não trabalhar nessa área e o fato de eu gravar um vídeo aqui está te incomodando porque eu estou perdendo 40 minutos fazendo uma pesquisa que não é de seu interesse mas é de outras milhares de pessoas ao invés de estar atendendo você e tentando estudar para resolver o seu problema Carolina eu acho que é muito importante você conversar com o psicólogo e buscar auxílio na polícia se você realmente está tendo aí qualquer tipo de agressão seja ela emocional seja ela física seja ela chantagem financeira isso pode acontecer dentro de um relacionamento mas o mais importante de tudo é você buscar aí uma ajuda para botar essas coisas aí no lugar tá bom e isso não é só para a Carolina que mandou isso aqui ela mandou essa mensagem eu imprimi essa mensagem para conversar aqui com vocês e trazer isso aqui para vocês mas existem muitas outras pessoas que estão passando pela mesma situação e às vezes essas essas leis todas que são criadas nem sempre vão resolver o seu problema grande abraço a todos fiquem com Deus Caroline obrigado pela mensagem de verdade você pode achar que eu que eu tentei aqui dar uma dura em você pelo contrário eu quis usar a sua mensagem para levar essa mensagem a outras pessoas porque eu sei o quanto isso pode ser desgastante dentro de uma casa seja para o homem seja para a mulher e principalmente porque talvez você não esteja enxergando mas talvez esteja tão tão corroído isso dentro de você que você está você está enxergando que o mundo precisa salvar você do seu problema se você mesmo não tomar essa iniciativa de ir buscar a polícia ou buscar um advogado de família ou buscar um 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 psicólogo para te ajudar nisso daí você vai continuar achando que os Estados Unidos vai ser a sua solução mas na verdade é só uma desculpa que você arrumou de querer vir para os Estados Unidos porque se você quer sair do país você pode ir para qualquer outro lugar fugindo mesmo de uma agressão de um medo realmente de morrer você pode ir para qualquer outro país que o Brasil tenha tratado são mais de 100 países você pode ir para qualquer um deles sem necessidade de visto sem precisar gastar com esse tipo de situação e países que que tem uma legislação tão protetiva ou até mais protetiva muitos países da Europa são até mais protetivos do que os Estados Unidos tá bom? grande abraço fiquem com Deus obrigado